Primeiro-ministro, Toru Matangrua, acompanha a Rússia, membro oitavo governo, que foi possível a presidente da autoridade de Raioa Fon, Arsenio Bano. E, no discurso, se foi o governo Ratete, o governo precisa da atenção para a Raioa, também o recurso financeiro, que é o governo Tauia Raioa, pode-lhe comparar com o município de Siraceluk. Também se foi o governo russo, a presidente da autoridade de Raioa Fon, atuou a oportunidade de desenvolver o dia com a Ecosia. Aproveito a oportunidade e parabéns, salvação especial, agradecimento bom para todos os órgãos executados. Os órgãos executados assumem a CNA, que é um momento de controlar o político da Ecosia, na Rai, na Ojeita e na Rai, o convite de BFM, na Rai, na Féria da São José. E há o meu esforço de estômago para criar a minha equipa para ver incluir minhas comissões, capacidades, possibilidades para o Fó, que é minha contribuição. Infelizmente, o meu mandato termina, mas não sei que ela vou subir na contribuição. Também é o pessoal bem interessante. Primeiro ministro, uma carta agradecida da minha, da minha equipa, da minha família também. Não é o presidente da autoridade, me perrogou-te-me aí da o seu ministro, o meu lugar, mas foi o posse, me perrogou-te-me aí da primeiro ministro. Presidente da autoridade, damail, direto-me tai-te-me, porque ainda não é mas, bylindo-te-me todo, você também está prometendo se o tempo para carrosso que ele é oレ coisas, ao invés de é o mundo, e também cair. Paraíris de BFM, que ela é o seu sentimento. que o resto é a cargo que o resto é saída, o que você é a saída, se há o esforço todo o patoado. Se o presidente morre, Sua Excelência, o Primeiro Ministro, me manda, a sua segurança, que o Estado e o Governo, veremos funcionar o curso, veremos o desenvolvimento. Vamos agradecer a todos os dias, se não há o que tem, como o primeiro, em Malucusi, o presidente da comunidade. Eu acho que o primeiro, o segundo, o serviço, o primeiro, a gente está dizendo, eu não posso te mostrar porque o primeiro, se eu não consigo fazer isso, eu não posso te mostrar, e a cidade é muito interessante. E no âmbito do Tomara de Ponsene, o presidente Raio Amor expressa o sentimento de tristeza, também ex-primeiro-ministro Maria Alcateri, no presidente Sessante José Luís Couteras, a participar.